Pessoal, o papo agora é cultura. A Fundação Cultural de Blumenau está com as inscrições abertas para o projeto Pão e Poesia. A nossa repórter Danúbia de Souza, que eu chamo carinhosamente de Teca, traz mais informações. Oi, Teca, boa tarde. Olá, boa tarde, Susan. Boa tarde a todos. Olha que bacana. Você chega na padaria, compra um pãozinho e tem acesso a uma poesia. E o mais interessante ainda é que essa poesia pode ser sua. A Fundação Cultural de Blumenau está com inscrições abertas até o próximo sábado, dia 28, para as pessoas participarem desse projeto e enviarem as suas poesias. E é sobre isso que eu converso agora com a Raquel Furtado, produtora cultural da Fundação Cultural de Blumenau. Raquel, uma boa tarde. Como é que funciona esse projeto, então? Este projeto é uma iniciativa da Fundação Cultural que procura promover e incentivar a literatura. Todas as pessoas interessadas, poetas, necessariamente não precisam ter livros publicados. podem encaminhar a Fundação, a editora arroba fcblue.com.br, seus poemas que, após inscritos, serão submetidos ao Conselho Editorial da Editora, Cultura e Movimento, onde que os selecionados serão publicados nos saquinhos de pão e distribuídos, estudos, posteriormente, em várias cidades do estado de Santa Catarina. Não tem um critério, não precisa, por exemplo, ser escritor, jornalista, né? Basta ter o dom aí de escrever. Sim, basta apreciar, gostar, escrever, né? Um projeto que é amplamente aberto às pessoas que gostam de literatura. Quem é a iniciativa desse projeto? Como que ele surgiu aqui na cidade de Blumenau? Ele já surgiu há cerca de 12 anos, a fundação que iniciou esse trabalho e que sempre tem tido o apoio e a participação da comunidade. As pessoas não pagam nada para fazer a inscrição? Não, não paga nada. Raquel, estou vendo aí na sua mão um livro, né? Tem a possibilidade desse projeto ser transformado em livro? Sim, a ideia é, após um período de publicação do projeto, transformá-lo em livro. É, transformar esses poemas, eles passam a compor um livro de poesias, também publicado pela editora Cultura e Movimento. Tá certo, então, Raquel. Muito obrigada pelas informações. Eu vou ler aqui, então, o Susan, um dos poemas aqui do saquinho, se chama Diálogo. Todas as noites, minha mãe conversa com Deus. Eles falam tão alto que, às vezes, é impossível dormir. Poema da Tânia Rodrigues, a Taninha, nossa colega jornalista. E as pessoas também podem ter os seus poemas aí divulgados nesse projeto. E mais informações pelo e-mail editora.com.br. Voltamos ao estúdio do Ver Mais, com você, Susan Germer. Valeu, Teca. Hoje tá sorridente, né? Tá feliz, lendo poema e tudo. Eu tenho outro aqui, ó, Teca, que eu posso ler aqui pro pessoal de casa. Você, mulher, se você não existisse, com certeza a vida seria muito sem graça. Hum, você é mulher, olha que legal. Que bom que você existe, que bom que se pode contar com você. Que bom você poder ajudar os homens a serem algo. Hum, mulherada, olha que legal. Com certeza, deveremos sempre agradecer a Deus por você existir. Mulherada. Esse é do José Paulo Castro de Souza. Aqui os saquinhos de pães, né? E aqui também é um livro que, inclusive, foi citado ali, show de bola. Esse projeto é muito legal, viu, gente? Muito legal mesmo, obrigada.